O Cruzeiro ainda busca reforços no mercado de transferências. Mesmo que não consiga contratar mais jogadores neste momento, já que o técnico Felipe Conceição está satisfeito com o grupo que tem atualmente, a diretoria da Raposa trará mais jogadores, seja para o atual momento ou para a disputa da Série B. Segundo a informação do site UoSport, um dos jogadores que foi sondado pelo Cruzeiro foi o zagueiro Leandro Castan. Com o corte de gastos a ser adotado pelo Vasco da Gama após o rebaixamento, o atleta deverá ter um salário reduzido e uma saída não é descartada pelo clube carioca. Manuel, que tem vínculo apenas até a metade da temporada, é um dos atletas que manteve a titularidade com o Felipe Conceição em relação ao time do ano passado. Aliás, sem um experiente zagueiro na estreia da Copa do Brasil, a defesa do Cruzeiro sofreu com a falta de entrosamento entre Eduardo Broque e Ramon. Porém, a sondagem da Raposa por que está não avançou neste momento e, por hora, o técnico Felipe Conceição terá as mesmas opções para montar a dupla de zaga. Atualmente, os zagueiros no elenco profissional são, Manuel, Ramon, Everton, Eduardo Broque, Paulo, os garotos Giovani, Guilherme Matos e Léo, lesionado. O próximo jogo do Cruzeiro será neste domingo, 14, contra o Athletic Club, pelo Campeonato Mineiro.